Vem junto com o Padre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor Deus, pelo poder do Teu nome, eu levanto os meus braços e clamo, Senhor, derrama, Senhor, sobre a vida daqueles que sofrem com as enfermidades emocionais, depressão, síndrome do pânico, todos aqueles que foram feridos, Senhor, pelo passado, da rejeição, das perdas, Senhor, visita, Senhor. Eu clamo como Teu sacerdote por aqueles que estão sofrendo, ó Pai Todo-Poderoso, onde a área emocional está afetada, Senhor, pelas perdas, pelas tristezas e decepções. Sim, Espírito Santo, eu clamo o poder do Teu nome, do Teu Espírito sobre a vida desses meus irmãos, das mulheres que sofrem a saudade dos seus esposos, que foram chamadas, Senhor, recentemente para junto de Ti, dai, Senhor, a conformidade e a consolação. Amparai, Senhor, todos aqueles que sofrem com a síndrome do pânico, do medo, medo de morrer, medo de doenças. Sim, Senhor, que o Teu sangue, que venceu a morte, visite agora toda a natureza emocional desses meus irmãos e dessas minhas irmãs. Pai Santo, Pai Amado, Pai Bendito, a Tua vontade é que prevalece agora, neste lugar, nesta casa. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que Tu me ofereces, bebe Tu mesmo os Teus venenos. Maria, minha mãe, cubra com o Teu manto a vida desses meus irmãos e que a vontade do Teu Filho é que deve prevalecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Jesus, eu creio e tomo posse. Muito bem, gente bonita. Olha aí, nós temos agora esse momento aqui, ó. É o Paulo Fernando, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ele tem uma dúvida de fé. Vamos acompanhar agora o que o Paulo vai falar? Olha aí. Boa tarde. Meu nome é Paulo, sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu queria saber, padre, eu sou separado, pra mim o casamento ia ser pra sempre, mas a minha esposa não quis mais. Casei de novo, novamente. Queria saber se eu consigo casar na igreja de novo. Um abraço, um beijo a todos. Paulo, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço pra você. Se você já for pai, que Deus abençoe grandemente. Tá chegando o dia dos pais, né? Paulo, parece que você já deu a resposta, que eu tinha tido uma dúvida, se você tinha sido casado no religioso. E você falou, casado na igreja novamente. Então, eu entendi que você já foi casado na igreja, no religioso. Muito bem, querido. Então, o que que acontece? A princípio, você não pode casar na igreja. A princípio, tá? Por quê? Porque, primeiro, que você não quis se separar dela. Você foi casado no religioso, recebeu o sacramento do matrimônio. Tá? Isso aí é o ápice do Espírito Santo sobre o batismo de vocês dois. Vocês se tornaram uma só carne diante do Senhor. Só a morte pode separar vocês. Bom, mas ela quis se separar. Já passou, acho que talvez um tempo. Você não queria. E você acabou se relacionando com uma nova pessoa. Então, a princípio, não. Por quê? Primeiro, vamos analisar. Não há mesmo possibilidade de uma volta com esta mulher com quem você se casou na igreja? Não existe mais nenhuma possibilidade? Bom, se não existe, o que que você vai fazer? Eu te convido a procurar o tribunal eclesiástico da igreja católica. Aonde você mora aí, em Porto Alegre, que você falou, certamente você tem uma cúria central, uma cúria na região onde você está. Procure a cúria da igreja católica. Toda cúria tem um tribunal, alguém responsável, para analisar aqueles casamentos que aconteceram, que houve o acontecimento deles, mas que eles precisam ser analisados agora por pessoas competentes dentro da igreja católica. Para verificar se aquele casamento que aconteceu com a sua esposa, se ele aconteceu perante a Deus. Então, vai precisar de testemunhas, tudo direitinho. Caso a igreja, pelo tribunal eclesiástico, dê uma sentença de uma nulidade matrimonial, aí sim, você é considerado solteiro, e aí você poderá se casar na igreja católica. Nesse momento, você não pode se casar. Procure o tribunal eclesiástico, Paulo, tá bom? E todos aqueles que estão vivendo algo parecido com o Paulo também, o padre recomenda aqui, tá bom? Tamo juntos aí, gente bonita. Obrigado, Paulo. Tamo juntos, querido. Olha, gente bonita. Então, presta atenção. Agora chegou aquele momento da resposta, né? O padre fez aquela pergunta, aquela pergunta inicial. Lembra a pergunta qual que é? Lá no primeiro bloco do programa, Vamos ver quem respondeu direitinho? Dá uma olhada. Vamos lembrar a pergunta. Tá ali, ó. Quem ajudou Jesus a carregar a cruz? Sabe quem foi que acertou? Foi o Man. Olha aqui, ó. Foi o João Luiz do Nascimento Neto, da Praia Grande, São Paulo, e deve ser pai. Parabéns, João! Ô, João! Ô, João! João! Parabéns, Man! Que orgulho! Rapaziada! Os Man's aqui, tá todo mundo feliz, porque os homens estão voltando pra igreja e respondendo direitinho. Olha aí, ó. Ele respondeu, Simão, Sirineu, ou apenas Sirineu. Tá valendo certinho a resposta. Sirineu ajudou Jesus a carregar a cruz. É isso aí, João. Parabéns. Se você já é papai, feliz dia dos pais pra você. O padre tá muito orgulhoso, viu? Meu Deus do céu! Mas vamos agora também às intenções. Tem mais intenções, né? Vamos lá, acompanhar com o padre. Intenções. Olha lá. Rita de Cássia. Padre, peço oração para o meu filho Henrique, que ele está envolvido com umas pessoas que não são boas, padre. Ele precisa acreditar em mim. É isso mesmo, Rita. E sabe como é que ele... Essa fé em você como mãe vai acontecer? Joelho no chão. Reze sempre. Porque vai chegar uma hora que palavras não vão adiantar mais. É o joelho de uma mãe no chão, junto com Nossa Senhora. E esse menino, ele é levado de novo para o caminho do Senhor. Tá bom, querida? Andressa Oliveira, sua bênção, padre. Deus abençoe, Andressa. Padre, gostaria que o Senhor rezasse pela alma do meu pai. Hoje, está fazendo 11 anos que ele faleceu, e sinto muitas saudades. Muito obrigado, padre. Andressa, se você me permite, domingo que vem agora, vai na Santa Missa, põe o nome do seu pai inteiro e ofereça, oferece a missa, a Santa Eucaristia, melhor dizendo, por intenção pela alma do seu pai. É o melhor presente que você vai dar para o seu pai, porque eles todos necessitam das nossas orações. Tá bom, querida? Obrigado, linda. Lívia Ramos. Padre, boa tarde, hoje é meu aniversário. O quê? Parabéns, Lívia. Olivinha. Olívia. Só faltava você para brilhantar esse mundo, não é? Bonequinha. Olha aí, escuta. Parabéns, Lívia. 33 anos de idade, novinha de tudo. E comemorar muito mais. Peço oração pela minha saúde também. Claro, Lívia, parabéns. Dia novo, hein? Dia bonito, é. Olha só, gente. O nosso programa também já está chegando naquela horária de... Está terminando. E o padre vai abençoar as águas. Você está com água aí? Vamos abençoar as águas hoje? Vamos lá, vem cá. O padre também vai abençoar. Também vou tomar água abençoada. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós apresentamos estas águas diante do Teu trono de graça, Senhor. E clamamos que o Senhor possa dar a Tua bênção, Senhor, sobre estas águas. E os filhos que usarem desta água, com devoção, respeito e amor, recebam a graça do corpo e da alma. Pela intercessão de São José e da Virgem Mãe Maria, abençoe-vos esse Deus, estas águas. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu creio, Senhor, e tomo posse da Tua vontade na minha vida. Amém. Depois você bebe a sua aguinha também. Se é que você já não bebeu, né? Tá certo. Gente bonita, deixa o padre vir aqui, ó. Nós temos ainda um tempinho. Vamos orar mais um pouquinho. Vamos pedir a Deus. Vamos agradecer também pelos pais. Pelo dom da vida aos pais. Domingo que vem, Dia dos Pais. Eu estava ouvindo aqui a menina falar agora, com muita saudade do pai dela, né? Reze com Deus. Deus dá o... A gente vai chorar sempre de saudade. Saudade é inevitável. Eu tenho 14 anos com meu pai, que Deus levou meu pai. 14 anos já, né? Bastante tempo. E até hoje eu sinto saudade dele. Tem dias que a gente sonha com o pai da gente, não é? Faz falta. Faz falta para a mãe da gente. Aquela companhia. Aquele homem. Que vivia mais tempo com ela do que quando ela vivia com os pais dela. Então, olha como é doído, né? É uma saudade doída. Por isso o padre compreende muito bem isso. Eu quero rezar então por você. que está passando por essa tristeza de saudade. Mas não fica triste, não. Tá bom? Porque nós vamos nos encontrar. Esse tempo que nós estamos vivendo aqui não se compara à eternidade. Eu creio. Estou proclamando essa verdade aqui na tua vida. Tá bom? Clique a sua cabeça. Eu quero rezar por você. Que tem pai. Que teve um pai aqui na terra. E que tem ainda. Que você seja agraciada, agraciado agora pelo Espírito de Deus que cura e que liberta. Senhor, eu clamo agora por todos os filhos desta terra. Para que recebam, Senhor, agora o penhor da tua graça. Que recebam, Senhor, a tua vontade na vida deles agora. E peço, de uma maneira especial, pelas almas daqueles que um dia o Senhor confiou a paternidade na terra. Que estas almas, Senhor, agora estejam recebendo a tua visita. E nesse próximo domingo, Senhor, que muitos possam contemplar plenamente a tua face. E interceder por nós que ainda estamos na caminhada. E peço, Senhor, para aqueles que são pais, caminhantes nesta terra. Que eles tenham a grandeza, Senhor, do teu Espírito Santo. Que eles lembrem-se do primeiro mandamento da paternidade. Confiado filhos a eles, Senhor. Que eles levem esses filhos para serem batizados. E ensinem estas almas a amar a ti com todo o coração. Ó Maria, concebida sem pecado, peço a sua intercessão por estes pais, junto com São José. Eu peço também a Deus agora a bênção a todos os pais e todos que acompanham o Padre Marcos agora. O Senhor esteja convosco pela intercessão da Sagrada Família. A bênção desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gente bonita, fica com Deus. O ótimo final de semana. Está com o Pai vivo? Fica junto com Ele, dá uma ligada. Conversa com Ele. Papai já subiu com Deus? Vai na missa, reza lá, tá bom? Com a graça de Deus estaremos aqui terça-feira que vem. Fica triste não. Ele está aqui. Ele também é papai. Está aí, ó. Dá o se diz. Com muito amor e com muito carinho. Obrigado, meu bom padre. Padre bom, né?